Oi gente, este é o seu, o nosso canal, é o Eugênio Fisch, que com nós já estamos aqui, todos bem, graças a Deus. Galerinha, eu vou fazer uma receita rápida, fácil e prática, vou mostrar pra vocês um repolho a moda oriental, de uma forma que vocês jamais, jamais viram, certo? Fica no visual, eu vou passar a receita pra vocês. Um pedacinho de gengibre, que eu estou mostrando aqui, que eu descasquei ela na colher. Quem não sabe, fica a dica, vou usar um pedacinho de gengibre, um dente de alho, que eu vou fatiar ele no meu mandolim, que hoje é repolho a moda oriental. Vou utilizar um dente de alho laminado no mandolim, uma gengibre ralada neste ralinho fino, meio repolho, meia cebola, vou usar uma colher de shoyu, e pra esta receita eu vou usar também uma xícara, vou pegar ali uma xícara de chá de óleo de soja. Olha só galerinha, uma xícara de chá de óleo de soja, e essa xícara de chá de óleo de soja, eu vou deixar ela fritando, o óleo tem que fervilhar até soltar a fumaça, certo? Vou ter que pegar mais óleo aqui pra completar, já eu volto, aí eu levo esse óleo ao fogo, e deixo ele soltando fumaça. Aí eu vou picar o repolho grosseiramente, vou pôr nesse bowl, e já venho mostrando pra vocês a finalização. Fica até o final dessa receita, que essa receita é fantástica, acompanha muito bem o churrasco. Bora lá galerinha, bora lá, rapidão, hein? Vou fatiar o repolho aqui, já vou pôr ali, vou mostrar pra vocês. Então nós vamos acrescentar aqui, ó, uma xícara de óleo, e vamos levar pra ferver essa xícara de óleo. Aqui eu já fatiei meu alho e ralei meu gengibre. Vou pôr no fogo pra ferver e já já venho com a finalização. E aqui eu vou acrescentar uma colher de sopa de shoyu, já eu volto. Olha só pessoal, eu esqueci de falar pra vocês, uma colherzinha de café de sal. Uma colher de sopa de shoyu, ops. Deixa eu baixar aqui pra lá. Pra ficar certinho. Uma colher de sopa de shoyu. Pessoal, se o alho for pequeno, usa dois, hein? Agora eu vou entornar a gengibre e o alho ali, aqui, e já volto, porque a hora que o alho estiver fervendo, eu já vou jogar em cima. Ó, galerinha, óleo fervendo. Vai lá mãe, pode jogar em cima. Pode jogar. Olha isso, pessoal. Olha só pessoal, agora vamos dar uma mexida na orelha. Queima a mão não, mãe? Não. Olha só pessoal, agora nós vamos dar aquela mexidona no nosso repolhovski, que foi com óleo fervendo. Uma colher de shoyu, uma colher de sopa de shoyu, uma colher de chá, chá não, de café, de tempero completo. O certo é usar a dinossal, mas como nós estamos sem a dinossal, né amor? Olha só. A dinossal tem aqui, ó. Tem aí? Não é a dinossal não, amor. A ginomota. A ginomota. Olha a galerinha, ó. Mas aquele, aquele, esse aqui não é a ginomota, ó. Em flocos. É, a dinossal flocos. Eu esqueci de dar uma peneirada nele, podia usar, né? É. Olha, galera, uma xícara de fervendo, de óleo fervendo, ó. Olha que saladona top. Amor, quer experimentar? Tá quente, né? Não, eu já mexi, ó. Meia cebola, um dente de alho. Cebola tá pra quê? Um pedaço de gengibre. Isso daí é pro omelete. Amor, você experimenta? Pegar um fio menor assim, você me fala como é que tá o sal, como é que tá o tempero. Ó, galerinha, ó. Ó. Pegou o tempero? Deu gosto da gengibre e tudo? Deu gosto. Ó, galerinha, então hoje, repolho à moda oriental. Agora, de marido cozinheiro provar aquele repolho à moda oriental. Ó, gengibre, alho, alho, óleo, gengibre, shoyu e, ó. Ó, quem gosta de mais gengibre pode pôr mais, mas assim tá bom, né mãe? Sim, tá ótimo. Ficou gostoso? Vou pôr no microondas pra ficar quentinho. É isso aí, galerinha. Última talagada, ó. Hum, bom demais. O meu ficou bom. O de vocês vai ficar maravilhoso. Maravilhoso. Faça e comente.